Boa galera, agora a gente vai para o outro pico do Lago Azul. Mais bonito agora, hein? Bora, hein? Uhul, dá um salve aí. Nossa, era um salve. Salve. Caralho, garoto. Ah, não, ah, não. Olha isso. Olha isso, meu Deus. Aí, Alan, tira uma foto minha. Tira aí, tira uma foto minha. Uhul, uhul. Tira aí, tira uma foto minha.